Música bonita da gente, Rafa Torres, A Vida é um Rio, novidade aqui na programação da Tri. Vamos lá que a nossa invertida de hoje é especial, muito mais do que especial, hoje, sexta-feira, dia 14 de agosto, comemoramos o dia do cardiologista. E a nossa invertida tem a ver com essa profissão importantíssima, né? Pra quem não sabe, o cardiologista é um especialista que atua no diagnóstico e tratamento de diversas patologias e disfunções que atingem o nosso sistema cardiovascular, nosso coraçãozinho. E vamos aproveitar o dia de hoje, aproveitar essa comemoração aqui, pra dar maior atenção à nossa saúde, né gente? E evitar os problemas cardiovasculares. Eu vou dar algumas dicas durante o programa de hoje, pra que você evite, mas é sempre importante você procurar um cardiologista e fazer aquela visitinha básica, né? E hoje, em nossa invertida, de presente, você concorre a um pizza voucher com direito a refrigerante e tudo mais, mas você tem que decifrar que música é essa aqui que eu vou tocar invertida pra você. Tem a ver com o coração. Eu acho que tá fácil demais hoje, né gente? Gente, olha só, muita gente já tá mandando mensagem aqui, já tá acertando, já sabem quem tá cantando pelo tom de voz aqui, já deu pra matar rapidinho. Agora só falta me falar qual é o nome dessa música. Manda pra cá, 99688-1055. Invertidas, daqui a pouco, você vai ouvir aqui, na trilha deles. Quem foi que disse que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu, eu sou pra onde eu quiser.